Estou documentando como é possível as estações do ano aqui em Toronto. Esse aqui é o High Park e eu estou novamente aqui no memorial, na cerquinha que separa o túmulo do George Howard, que é um arquiteto, fellow arquiteto, que era o dono desse pequeno sítio e ele acabou doando as terras para a cidade de Toronto, 1800 e alguma coisa, deve ter a data por ali. Ele morreu em 1802, aqui as coisas são muito... não, ele morreu em 1877, as coisas aqui são muito recentes. Bom, então ele doou essas terras que eram no fim do mundo, hoje realmente é um Central Park de Toronto, já está cercado de prédios, naquela direção ali não dá para ver, mas naquela direção é o Lago Ontário, passa uma imensa highway ali e tal. Bom, então cá estou de novo, depois de oito meses, a primeira vez que eu estive aqui foi na...